O que é a educação dos filhos? Quem não estava presente na semana passada? Nossa, tem muita gente aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte, o estudo é sequenciado, mas não existe uma dependência muito forte. Embora, na semana passada, até a minha esposa que está aqui presente, ela comentou, na semana passada, como nós tratamos de conceitos básicos, que são o que nós chamamos de premissas fundamentais para desenvolver o estudo sobre a educação dos filhos, o estudo talvez tenha sido até um pouco monótono, cansativo, né? Ele foi todo conceito alto. Vocês não acharam, não? Não, não. Talvez eu gostei bastante para que não fosse. Nós vamos passar aqui muito rapidamente, por alguns dos pontos da semana passada, só para contextualizar. E quem não estava presente, não se preocupe, porque ao longo de hoje e das próximas duas semanas, nós usaremos todos aqueles conceitos. Como eu disse, o objetivo da semana passada é introduzir conceitos que são básicos, são fundamentais, são premissas que orientam todo o nosso debate, a nossa reflexão nos assuntos subsequentes, tá bom? Muito bem, nós começamos... Vou colocar na moda a apresentação. Nós começamos propondo uma reflexão sobre o aforismo só sei que nada sei, por entendermos que ele representa muito o nosso posicionamento como cristãos e espíritas em busca da verdade, em busca do progresso e da evolução. Todos nós nos conscientizamos que já sabemos muitas coisas como pais, como espíritas, como cristãos, mas ainda temos muito o que aprender. Quanto mais aprendemos, mais percebemos que nada sabemos. no sentido de que há muito mais a saber e principalmente no sentido de que não existem verdades definitivas. Só Deus é absoluto, definitivo e eterno. Nós, como seres relativos, em processo evolutivo, para nós, tudo é relativo. E aí nós desenvolvemos alguns conceitos que não vamos repetir. Lembramos aqui do Sigmund Paul, que é considerado o maior sociólogo da contemporaneidade e traz o conceito da modernidade líquida, muito estrado hoje e muito difundido. E que ele nos mostra que vivemos num mundo fluido, impermanente, superficial e em busca do prazer imediato. E nós desenvolvemos chegando que no nível coletivo é de mudanças constantes e no nível individual a ausência de projetos individuais. Está certo ou errado? Nós lembramos que não importa, nós não temos visão perspectiva suficiente para saber se está certo ou errado. Só o tempo dirá. O mais importante é que nós estamos onde devemos estar, vivendo as experiências que devemos viver, com as pessoas com as quais devemos conviver, em busca do nosso aperfeiçoamento. Passamos rapidamente. aqui a nossa proposta de trabalho, nas quatro etapas, nós passamos rapidamente pela premissa 1, que são as premissas doutrinárias. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. E chegamos à conclusão da premissa doutrinária que apesar de vivemos, sim, num mundo líquido, impermanente, transitório, descartável, nós espíritas nos apoiamos em alguns princípios morais. Na moral cristã, que se baseia na vida eterna, no amor e na igualdade, nós sabemos que o conhecimento por si só não basta, nós temos muito conhecimento, mas ainda somos carentes de sabedoria, e, portanto, nós ainda precisamos compreender e praticar. E o objetivo primário nosso é evoluir, progredir. introduzimos o conceito da premissa da educação dos filhos, que cabe aos pais contribuir para tornar as crianças, os seus filhos, progressivamente melhores. a missão da premissa conjugal, o reencontro entre as pessoas, o reencontro entre os cônjuges, como um encontro em busca de entendimento, em busca de uma construção de um projeto conjunto. Muitas vezes, André Luiz nos destaca que muitas vezes nós imaginamos que esse reencontro é envolvido exclusivamente pelo amor. E nos esquecemos que muitas vezes, ou no nosso caso, na maioria das vezes, o reencontro é envolvido pela lei de causa e efeito, pela atração que sentimos da força do reencontro, da necessidade do abasigamento, da necessidade do entendimento. Estou passando rapidamente porque isso é só... Chegamos ao consenso de que isso é importante porque o casal é a base da sustentação familiar, então é indispensável que haja o entendimento, a harmonia para que os princípios da educação dos filhos sejam eficazes. Defendemos a tese de um projeto conjugal mesmo porque os nossos pensamentos plasmam a nossa realidade. Quando nós temos um projeto, quando nós temos objetivos comuns, o casal tem esse projeto de vida, ele constrói o seu futuro já plasmando no campo mental os seus desejos. E finalizamos com a imagem que nós propomos para simbolizar todo o nosso estudo e nós vamos recorrer a ela durante muitas vezes no nosso estudo. Escolhemos essa imagem do surfista no mar porque o mar representa o mundo que vivemos. Esse mundo líquido em que tudo se transforma a cada momento em que as realidades são circunstanciais e temporais. Quando vemos o mar às vezes ele está calmo, às vezes ele está bravio, às vezes o vento está forte, cada momento ele está numa forma diferente, numa circunstância diferente exigindo de nós habilidades diferentes. E nós como surfistas nós estamos apoiados aqui na prancha. A prancha tem esses valores morais do mundo cristão que nós abraçamos com o propósito de orientar as nossas vidas. Apesar de termos essa prancha ela por si só não basta. Nós precisamos ter a habilidade de saber manuseá-la. Nós temos os princípios morais mas nós os compreendemos nós nos esforçamos para praticá-lo no nosso dia a dia nós nos esforçamos para identificar no nosso dia a dia as circunstâncias em que esses princípios morais devem ser aplicados. Então o surfista ele deve ter habilidade conhecimento do mar observar o mar atenção ele deve ter coragem deve ter um conjunto de atributos e virtudes para que ele usando a prancha que são esses princípios morais que nos sustentam ele seja um bom surfista ele consiga navegar nessas ondas desempenhar o seu papel com eficiência. Então essa é a nossa proposta. Então no dia de hoje nós retomamos o nosso calendário nós propomos dividir em quatro etapas na semana passada então nós cumprimos a primeira dessas premissas que nós resgatamos aqui muito sucintamente sucintamente e hoje nós vamos falar um pouquinho nós vamos conversar um pouquinho vamos refletir um pouco sobre a fase de antes do nascimento e a primeira infância como eu disse semana passada nós dividimos o nosso estudo nessas etapas tentando aplicar uma sequência cronológica poderíamos usar outro critério entendemos que esse nos faculta tem toda a possibilidade de explorar certos aspectos com maior facilidade embora muitos dos princípios eles não se circunscrevam a determinada faixa etária eles se aplicam a toda a vida da criança tá bom assim? foi isso que nós conversamos muito rapidamente muito sinteticamente então vamos lá antes e durante a gestação para nós refletirmos nós que somos espíritas para nós refletirmos sobre educação desafio da educação dos filhos especialmente antes do nascimento o primeiro conceito que nos vem à mente a primeira premissa necessidade abordagem é evidentemente a reencarnação a reencarnação dos pilares da doutrina espírita então quando temos um projeto de termos filhos nós estamos falando de dar a oportunidade de que espíritos como nós regressem a vida física essa deve ser a primeira coisa que nós pensamos nós desejamos ter viva aquela criança maravilhosa que nos seduz que nos encanta mas devemos como espíritas sempre termos em mente estamos nos reencontrando com velhos conhecidos essa não é uma verdade absoluta também como nós vemos nunca é uma verdade absoluta sobretudo pode sim existir circunstâncias casos em que há um primeiro encontro mas são muito raros a doutrina espírita a literatura espírita nos mostra que na grande maioria das vezes nós estamos nos reencontrando então os filhos são via de regra nossos conhecidos de longas eras longo passado longas experiências estamos apenas nos reencontrando como seres eternos em cada nova encarnação nos reaproximamos de antigos conhecidos aos quais estamos vinculados pela afinidade ou pela necessidade de reajuste então quando nos propomos a sermos pais quando desenvolvemos idealmente aquele projeto do casal vamos ter um filho quais são os nossos objetivos o que nós queremos como nós criaremos esse filho qual a educação que procuraremos transmitir a primeira coisa que devemos pensar é que estamos nos reencontrando reencontrando as vezes com espíritos afins que o nosso coração bate por uma afeição diferenciada pelo reencontro com esse ser em que nos propomos a nos reencontrar para construir projetos para missões específicas é um reencontro agradável prazeroso construtivo em que nós além daquele sentimento natural de amor pela maternidade pela paternidade nós percebemos e sentimos algo diferenciado mas há também aqueles espíritos com os quais nós tivemos experiências pouco felizes experiências desagradáveis experiências às vezes desastrosas e nos reencontramos para quê? para apaziguarmos as nossas relações para nos entendermos para voltarmos a conviver e nós readarmos as relações do passado de uma forma construtiva para nós porque concluímos que chegou o momento de refazermos aquela experiência chegou o momento de voltarmos e buscarmos o entendimento então essa é a primeira premissa da questão da reencarnação e Emmanuel aliás a reencarnação é o nosso tema no aluno o tema das reuniões públicas de 2017 é a reencarnação então todos os dias nós estamos estudando aqui na Casa de Sela na Casa de Sela alguma questão que envolve a reencarnação o Emmanuel nos traz um texto muito interessante sobre que tem o título Credores no Lar eu vou ler pequenos trechos para não ficar cansativo apenas alguns que destacam os aspectos que nós queremos tornar mais relevantes os textos que eu vou usar hoje eu trouxe algumas cópias se alguém desejar no final não são muitas mas eu trouxe algumas se alguém desejar estão disponíveis Emmanuel diz o seguinte no livro da esperança do capítulo 38 no devotamento dos pais todos os filhos são joias de luz todos são joias de luz coisa extraordinária que Deus nos concede entretanto para que compreendas certos antagonismos que te afligem no lar é preciso que saibas entre os filhos companheiros que te apoiam a alma surgem os filhos dos nossos credores alcançando-te a vida por instrutores de feição diferente então Emmanuel começa nos dizendo exatamente o que eu acabei de falar existem todos merecem a nossa feição o nosso carinho o nosso amor mas existem filhos que despertam em nós essa feição fruto da afinidade construída e existem aqueles que são nossos credores aqueles que vêm nos cobrar compromissos passados nos quais nós falhamos nós fomos infelizes para com eles e ele prossegue mais adiante é por isso que a princípio não ombreiam contigo em casa como de igual para igual porquanto reaparecem humildes e pequeninos então Emmanuel nos diz que justamente por termos esses antagonismos que eles não aparecem de igual para igual já adultos vêm como filhos dependentes humildes e pequeninos para que despertem em nós aquele carinho aquela afeição aquele cuidado a atenção que nós devemos ter para com eles mais à frente ele diz embora desarmados controlam-te os sentimentos não obstante dependerem de ti alteram-te as decisões com simples olhar qual criança não altera a decisão de um pai ou de uma mãe com simples olhar com simples sorriso com choro alteram as nossas decisões os nossos propósitos que coisa extraordinária né que força extraordinária esses bebês têm sobre nós e isso é um propósito é o que emana nos destaca de doces inspiradores do carinho passam com o tempo a condição de examinadores constantes da tua estrada aí eles passam a ser nossos fiscais né passam a policiar as nossas atitudes as nossas palavras o nosso comportamento governam-te impulsos fiscalizam-te os gestos observam-te as companhias e exigem-te horas alguém reconhece isso na própria vida diária com os filhos é constante não é verdade mais à frente Emmanuel diz muitas vezes choras e sofres tentando adivinhar-lhes os pensamentos para que te percebam os testemunhos de amor calas os próprios sonhos para que os sonhos deles se realizem quando te vejas diante de filhos crescidos lúcidos erguidos à condição de dolorosos problemas do espírito recorda que são eles credores do passado a te pedirem resgates de velhas contas e finaliza Emmanuel busca auxiliá-los e sustentá-los com abnegação e ternura ainda que isto te custe todos os sacrifícios porque no justo instante em que a consciência te afirme tudo haveres efetuado para enriquecê-los de educação e trabalho dignidade e alegria terás conquistado em silêncio o luminoso certificado de tua própria libertação vem de uma forma extraordinária ele conclui nos dizendo que esse processo de educação dos filhos de convivência diária que é caracterizado por uma série de etapas ele é no fundo uma certificação nós estamos nos certificando se somos realmente capazes de restabelecer relações sadias e construtivas com esses espíritos com os quais temos compromissos e é um desafio extraordinário não é mesmo? então eu estou falando de algo que todos vocês que tem hoje filhos pequenos convivem com isso eu já tenho neto e tenho uma netinha a caminho eu vou citar rapidamente uma pequena experiência apenas para ilustrar e eu acho que isso cada um de vocês deve ter um exemplo semelhante minha esposa até aqui o nosso netinho chama Renan mora em Brasília e ele teve uma alergia muito severa não só a lactose mas a proteína do leite então durante os primeiros dois anos de vida não podia entrar nada em casa que tivesse proteína de leite absolutamente nada porque ele passava mal então isso felizmente hoje ele está melhor mas isso trouxe aos pais ao meu filho e a minha nora um cuidado especial ele estava na escola no final do ano passado ligaram para a minha nora no trabalho dela dizendo que o Renan estava dizendo que estava com dor de barriga ela saiu imediatamente correndo parou foi buscar o Renan na escola chegou na escola ele estava um pouquinho quietinho ela levou para casa mas não esternou nada de mais grave tanto é que no dia seguinte ela levou novamente para a escola no dia seguinte mais ou menos no mesmo horário ligam novamente olha o Renan está queixando novamente dor de barriga estranhou mas saiu correndo novamente chegou lá pegou o Renan e nesse dia o meu filho ia fazer uma apresentação uma palestra importante e ela gostaria de assistir então ela levou o Renan que estava bem não tinha nada aparentemente e lá ela relatou para nós que ele ficou um foguete igual uma criança correndo para baixo para cima aquela história toda só que meio estranho ele é o filho relatando que à noite conversando na hora de preparar para dormir o Renan vira para eles e diz o seguinte eu acho que amanhã eu vou sentir dor de barriga de novo bem tudo indica que no primeiro dia ele sentiu dor de barriga mesmo só que ele rapidamente percebeu que era só dizer que estava dor de barriga que a mãe vinha em socorro as crianças amem muito mais rápido do que nós imaginamos certamente cada um de vocês tem uma experiência semelhante e isso nos faz pensar que eles não são tão bocos e ingênuos como nós imaginamos e como Emmanuel diz eles acabam se nós não tomarmos cuidado manipulando os pais então isso merece um cuidado muito especial mas justamente por a questão da reencarnação ser o fator primário primeiro a premissa básica que quando nós começamos um projeto de ter um filho nós devemos então ter o planejamento familiar óbvio né planejamento familiar torna-se necessário só que planejamento familiar na sociedade contemporânea tornou-se sinônimo de controle de natalidade nós estamos falando de um planejamento familiar mais completo mais abrangente mais profundo que aborde as questões físicas e materiais mas também emocional e espiritualmente a física hoje tornou-se uma constante as ciências médicas tem alertado as mães os pais mas especialmente as mães sobre os cuidados do pré-natal algo que até poucas décadas atrás não havia cuidado nenhum a mulher tornava-se grávida e dava sequência à vida hoje não as mulheres tem todo o cuidado mesmo antes da concepção a partir do desejo da decisão de ter um filho as mulheres já começam a fazer os exames se preparar fisicamente para ter esse filho dá um preparo óbvio materialmente também hoje nós já temos mais cuidado embora há poucas décadas atrás nós não tínhamos esse cuidado os filhos vinham e eram criados pelo mundo quase que naturalmente eu estou vendo aqui Eduardo Eduardo semana passada chamou a atenção da questão da perspectiva e nós vamos abordar como na semana passada nós tratamos de conceitos básicos a questão da perspectiva é muito importante às vezes nós imaginamos que o mundo não está evoluindo se nós pararmos para pensar nós chegaremos à conclusão inequívoca que está evoluindo sim muito rapidamente mas nós vamos abordar isso em vários momentos do nosso estudo o fato é que há poucas décadas atrás nem as mulheres se preparavam fisicamente e nem o casal se preparava materialmente para ter os filhos era um processo natural da vida uma reprodução e acontecia hoje não temos todos os cuidados hoje nós temos cuidado de preparar o quartinho do bebê quando é possível quando não é possível pelo menos a sua caminha as suas roupas não é mesmo um carinho todo especial precisa haver um preparo material mas nem sempre nos preparamos emocionalmente o preparo emocional ainda é carente no nosso mundo é aquele planejamento com o qual nós estávamos referindo na semana passada preciso compreender que a minha vida será diferente depois que os filhos vierem então como eu vou me preparar emocionalmente certos hábitos certas práticas que eu tenho eu devo abolir certos hábitos certas práticas que eu tenho que eu não tenho eu devo conquistar então nós temos uma série de cuidados especiais por quê? porque nossos pensamentos e emoções são percebidos pelo espírito durante a gestação do corpo físico a doutrina espírita nos traz essa notícia há muitas décadas através da mediunidade de diversos médios extraordinários mas a própria ciência hoje está nos mostrando que sim o bebê ainda durante a gestação ele percebe as emoções que são transmitidas pela mãe especialmente e também pelo pai então existem hoje uma série de técnicas de conversar com o bebê enquanto ele está na barriga da mãe ter todo aquele carinho porque ele percebe é muito interessante nós percebermos que às vezes quando nós nos sentimos indesejados no ambiente é tão desagradável às vezes a gente está no ambiente numa casa de alguém ou num trabalho e a gente percebe que alguém não tem aquela afeição que nós esperávamos e nós nos sentimos rejeitados imaginemos uma criança um bebê um espírito em processo de reencarnação em desenvolvimento e percebendo que não é querido que não é desejado que se transformará num transtorno para os pais que não era planejado imagina o conjunto de vibrações que essa criança que esse espírito absorve é muito importante não é mesmo? então os pais devem ter todo o cuidado de como conversar com esse bebê a minha avó ela desencarnou já há muitos anos espírita e é uma pessoa que influenciou muito a família e ela ensinava muito para as filhas que deveriam conversar com os bebês e muitas contemporâneas delas criticavam brincavam com ela para que você está conversando com o bebê não entende nada não entende sim e hoje nós vemos que entende mesmo é muito importante que os pais conversem com o bebê mesmo antes do nascimento então envolvê-lo com esse ambiente com esse sentimento de carinho de afeição você é bem-vindo estamos ansiosos por você chegar nós desejamos a sua presença entre nós você é querido isso cria um ambiente favorável ao processo de gestação e já vai atenuando aquelas possíveis desavenças que aquele espírito eventualmente guarda para conosco nós já vamos atenuando esse sentimento de antagonismo percebeu a importância desde o primeiro momento então alguns cuidados práticos mudança de hábito culto evangélico do lar para quem não faz para quem não pratica é uma oportunidade importante para criar um ambiente harmonioso para criar um ambiente favorável ao estabelecimento de harmonia e entendimento de boa recepção de atividade aquele espírito que está voltando a experiência no plano físico o exercício consciente da maternidade e da paternidade pressupõe cuidado e responsabilidade vocês concordam com essa conclusão? ponto pacífico entre nós? eu já citei aqui em outra oportunidade que uma das minhas noras ela é muito pragmática ela é engenheira muito pragmática e muito objetiva uma vez conversando sobre esse tema ela disse que entendia que a opinião dela era de que deveria haver uma certificação para ser pai para ser mãe ou seja todos aqueles que se propõem a ser pai ou mãe deveriam passar por um curso para se preparar para ser alertado para ser orientado para se preparar para ser pais vocês acham que isso seria interessante? o que vocês acham? poderia ter utilidade? poderia ser útil? poderia ajudar aqueles que se propõem a ser pais? pode se fazer um curso de orientação ou tem curso de gestante ou tem não sei se ainda existe mais curso de noivos o que vocês acham? é válido? é? é? é válido eu acho não a maioria diz sim mas tem algumas dúvidas então a pessoa ali atrás é uma formação que vai se tornar um pouco funcional então formar teoricamente um bom pai ou uma mãe é só formação na prática em toda uma dinâmica igual o Marcos sem dúvida como é que é o seu nome? Lênia a Lênia chamou atenção que mesmo que esse curso esse treinamento seja importante na prática é que nós vivenciaremos as dificuldades as experiências que enriquecerão mas eu também eu compartilho da maioria da opinião da maioria de vocês poderia ser útil não é suficiente como a Lênia longe de ser suficiente aliás nós somos pais eu sou avô já e não aprendi quase nada sobre a educação dos filhos mas outro dia eu vi numa palestra do Luiz Pondé o filósofo que está na moda agora aliás tem vários filósofos na moda felizmente filosofia voltou a evidência ele estava contando um caso muito rapidamente que está indo muito em Europa agora principalmente ao leste europeu estava em Bruxelas conversando com algumas pessoas e teve informação de que um vereador de Bruxelas apresentou um projeto vocês viram sobre isso? esse projeto era que quem desejava ser pai ou mãe deveria ser certificado antes exatamente o que nós estamos falando é coincidência é como se existisse coincidências então pelo projeto dele todos que desejavam ter filhos deveriam passar por um curso mas o curso tem avaliação no projeto e ao final do curso os pais seriam avaliados se fossem aprovados teriam todo o incentivo do Estado para serem pais mas se fossem reprovados deveriam passar por um processo de proibição de ter filhos o projeto chama o direito de nascer pelo projeto dele os filhos devem ter o direito de nascer ou de não nascer junto a pais que não estavam preparados bom nesse caso aí nós começamos a ficar mais complicado quer dizer eu vou ter o Estado é que vai definir o Estado através de profissionais capacitados evidentemente é que vai definir se alguém pode ou não ter filhos nós somos a favor desse projeto viu como é que a opinião muda nós somos a favor de um auxílio de uma ajuda de um alerta de uma orientação mas não somos a favor de que o Estado controle a minha livre escolha mundo moderno mundo líquido não existem mais verdades absolutas cada circunstância cada momento tem uma verdade a ser aplicada você é a favor você é a favor? viu que também democrática não é que eu sou nome? Orlando democraticamente Orlando Orlando eu também sou a favor olha mais um eu acho que tem uma uma questão importante eu acompanho muito eu sou professora só um minutinho por favor uma questão Lívia fala só um pouquinho mais alto para que as pessoas te ouçam eu acompanho muito essas questões eu sou professora de trabalho muito gestante e aí existe uma questão também que são os estilos de vida a gente tem hoje no mercado muitos cursos voltados para gestante para família para avós inclusive tem curso de avós tem pessoal que defende você fazer a criança chorar até dormir tem outro pessoal que não que não pode fazer então assim hoje na verdade no mercado isso mercantilizou também e aí tem os estilos de vida a criação do papel criação disso aqui então eu acho também eu sou a favor da gente fazer essa discussão mas eu acho que tem muita essa questão de respeitar o estilo de vida de cada um tem pais que querem que a criança não tenha acesso ao doce tem pais que querem que tem eu estou falando de questões bem materiais quando eu entro por exemplo na religião e tudo mais aí o campo o campo se explica muito como é que é o seu nome Lívia Lívia todo mundo ouviu o que a Lívia diz ela colocou a complexidade que envolve uma avaliação desse tipo colocou outros elementos importantes como a questão da mercantilização nós falamos semana passada o alerta do Michael Sanders que nós deixamos de ser uma economia de mercado e passamos a ser uma sociedade de mercado mas você gostaria de dizer é só uma colocação ao que todo mundo ouviu que existem detalhes que são impossíveis mas eu acho que o Estado poderia olhar sim avaliar e no caso incentivar alguns casais eu acho que não deveriam ter filhos às vezes é um casal até de psicopatas então eu acho que o Estado tem esse direito sim eu acho que não vai proibir completamente mas tem a ver uma folha para o Estado porque depois o problema vira do Estado o problema social como é o seu nome? Orlando Orlando pode falar só um minutinho como é que o tema ficou polêmico pois não? você assistiu uma palestra acho que foi antes daquela notícia eu não sei o nome dele ele falou assim que as crianças são treinadas para ser boas mais ou menos que a gente devia mudar a cultura e acho que desse jeito de a gente ter certificado o pai a humanidade está sendo treinada novamente e esse crescimento depende mesmo da evolução e a gente tem pensamento muito no certo no errado e e às vezes o certo o errado todos os dois estão caminhando mesmo para a evolução e para Deus como é o seu nome? é Patrícia Patrícia o Ricardo é bem provocador pois não resume e repete é não sim nós vamos ter que o debate está muito bom ah tá é bom desculpa Patrícia está chamando a atenção que o Ricardo Vardil em algum estudo recente alertou sobre a questão a relativização do certo e do errado nós todos estamos num processo evolutivo em que pré-estabelecer o que é certo e o que é errado é uma coisa muito complexa porque cada um tem uma peculiaridade é isso mesmo? mais ou menos por aí é um pouco do que a Lívia também disse a relativização de cada circunstância de cada momento eu vou ter que interromper um pouco cada horário senão nós não vamos cumprir e a Lívia precisa de uns minutinhos finais aqui o Vasco me alertou para dar alguns avisos mas eu acho isso muito interessante depois nós podemos voltar ao tema eu acabei de falar do Maicon Sanders ele tem uma técnica muito interessante de aproveitar esses debates para extrair conclusões acho que nós podemos exercitar isso mas acho que nós podemos concluir tentar sintetizar da seguinte forma não existe o pré-estabelecido o que é certo o que é errado cada circunstância é uma circunstância cada momento é um momento tem uma frase tem um pensamento que circula aí você seria a favor do aborto de uma mãe que já teve quatro filhos acelerados deficiência mental vocês já viram isso? é um texto muito pequenininho que cita pergunta você é a favor que se aborte o quinto filho? é uma mulher que está grávida do quinto filho o primeiro era um deficiente mental o segundo todos os quatro eram completamente organicamente fisicamente completamente deficientes totalmente aí geralmente seguindo essa tendência geralmente falam assim ele fala assim o quinto filho foi Beethoven o Beethoven foi o quinto filho de uma mulher e os quatro primeiros é justamente essa questão não estou existem argumentos se nós vivemos numa sociedade em que todos são corresponsáveis todos devem ser corresponsáveis não é? eu penso que você está esquecendo só um minutinho por favor fala bem alto que o pessoal lá de trás está reclamando a gente está esquecendo que como espíritas e internaçãoistas um espírito nasce onde ele tem necessidade seja uma família psicomática uma família naturalista sei lá o que vai ser ele vai de acordo com a necessidade que ele precisa para igualmente isso como é o seu nome? a Fernanda está chamando a atenção resgatando uma das premissas lá de trás que nós nascemos onde precisamos nascer convivemos com as pessoas que precisamos conviver nas circunstâncias que precisamos viver para nos tornarmos pessoas melhores então já tem muita coisa para pensar eu queria eu queria agora explorar um pouquinho muito rapidamente essa questão da harmonia do ambiente da importância do ambiente harmônico na casa na família para a gestação para a primeira infância e durante a vida toda mas nesses momentos especiais a música é uma coisa extraordinária é um instrumento é uma ferramenta extraordinária de harmonização vocês concordam com isso? só que às vezes nós não percebemos então vou resgatar um outro conceito para a premissa para a gente ver que as premissas eram para nós aplicarmos na nossa vida prática nós aprendemos que devemos compreender os ensinamentos e tentar aplicá-los nós sabemos que a música tem um poder importante mas nós usamos a música para harmonizar a nossa vida? então eu gostaria de fazer um exercício com vocês é muito rapidinho eu trouxe algumas músicas eu gostaria que vocês ouvissem cada um tentando perceber que tipo de emoção se essa música altera em mim o meu estado emocional se ela provoca em mim alguma repercussão e que tipo de repercussão que ela promove tá bom? é muito rapidinho vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Amém. 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 Vocês percebem? Cada uma dessas músicas me influencia de alguma forma e são diferentes. Então, nós podemos usar a música para a harmonização do nosso ambiente familiar. Nós devemos usar a música. Nós ouvimos falar tanto em egrégora, se já ouvimos falar em egrégora, André Luiz cunhou o termo psicosfera. Existe uma atmosfera psíquica nesse ambiente, que é formada pelo resultado da emanação mental de cada um de nós. A nossa casa tem uma psicosfera típica formada pelo padrão vibratório de cada um dos habitantes desse lar. Então, se eu tenho o hábito de usar músicas que harmonizem em um ambiente, que atraiam companhias espirituais típicas, dessa vez o padrão vibratório, eu estou contribuindo para o estabelecimento de uma harmonização com os nossos filhos. Na minha casa, minha esposa está aqui, nós temos o hábito de colocar música. Às vezes no horário de dormir, às vezes quando nós vamos sair de casa, vamos sair de casa, vem para uma palestra, começa, fechamos a casa toda, deixamos a música tocando. Está harmonizando o ambiente. Se a criança está dormindo, nós usamos isso muito hoje, mas só que agora nós começamos a perceber como que essa vibração musical dessa música, essa vibração, influencia naquele ser. faz as suas estruturas psíquicas vibrarem. Olha que coisa extraordinária. Isso é conhecer, compreender e praticar. Vamos seguir adiante por causa do tempo. Na primeira infância. No livro Consolador, Emmanuel, de novo, responde a seguinte pergunta. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os sete anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que ele compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e a estabelecer novo caminho. Na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Então, Emmanuel nos chama a atenção que essa fase infantil é de extrema importância para a formação do caráter. Coisa que nós já sabemos. mas ele chama a atenção para a questão espiritual, para o estabelecimento de uma conexão mais profunda com esse espírito reencarnante. Porque ele vem tolhido das suas estruturas físicas, orgânicas, na sua plenitude, justamente para que receba a influência dos pais, justamente para que seja moldado, para que seja influenciado nas suas estruturas, nos seus pensamentos, no seu psiquismo, na sua forma de ser. Eu trouxe aqui dois textos que ilustram isso, muito interessantes, todos dois da psicografia de Emmanuel, de Chico Xavier, um de Meimei e outro de Bantuíra, mas eu não vou ler, por causa do horário, mas está disponível aqui. Eles ilustram muito essa questão da importância da primeira infância. A importância de como a criança pode ser moldada, educada, no sentido de formar caracteres. E quando nós olhamos para o espírito reencarnante que já tem uma personalidade própria, nós vemos que a sua expressão no plano físico, ela é minimizada, justamente para que ele tenha um período de maior influência dos pais. E daí resulte uma nova personalidade, fruto do que era no passado, fruto da influência dos pais no presente. Então nós estamos ajudando a moldar o caráter daquela personalidade. Olha que importância. E isso é muito importante. Hoje a neurociência vem trabalhando muito esse assunto. Por quê? Nós sabemos que na primeira infância, onde há maior multiplicação dos neurônios, e mais importante, a formação das sinapses, das trilhas neurais. Então, nessa primeira infância, as crianças vão começar a formar essas trilhas neurais e criar a linguagem, criar a coordenação motora, criar os primeiros conceitos de vida, os primeiros conceitos em relação aos pais. Então, é muito importante, tanto sobre o aspecto exclusivamente físico, porque a ciência hoje está cada vez mais destacando essa importância, como sobre o aspecto espiritual também. Por quê? Se nós sabemos que, ao contrário da ciência, que ela entende que o cérebro é a causa de tudo, é a manifestação primária de todo o organismo, para nós espíritas, o cérebro é a expressão da mente, é onde a mente reside, o espírito. É através do cérebro que ele se expressa. Portanto, o cérebro, com mais conexões cerebrais, com mais sinapses, com uma rede mais complexa, ele vai permitir a expressão do espírito com mais plenitude, com mais abrangência e profundidade. Isso aqui é um exemplo que eu trouxe, que eu vou saltar também, para ganhar tempo, que é um prêmio que um instituto canadense concedeu a uma escola de São Paulo, que faz um trabalho extraordinário com crianças até 3 anos de idade, que chama Sementes Brilhantes, que é um título criativo, e essa entidade canadense premia as melhores iniciativas do mundo. E premiou esse projeto em São Paulo, concedendo o verbo a que fosse aplicado em 3 escolas públicas, que essa escola, evidentemente, é uma escola privada e muito cara. Mas ela tem como fidelidade justamente estimular essa formação das crianças do primeiro momento. Aqui nós vamos chamar a atenção de um aspecto muito importante. Todos nós passamos pelo processo de identificação. Nós nos identificamos com outras pessoas pela crença religiosa, pelos princípios, pelos gostos, pela forma de se expressar, por uma série de coisas. Nós nos identificamos com as pessoas. O Espírito Hamed, no livro Estamos Prontos, através da psicografia do Francisco Espírito Santo Neto, ele traz um capítulo interessantíssimo. Nesse livro, ele busca, como sempre, tentar identificar a origem dos padrões de conduta, a origem das normas de conduta em sociedade. E ele recorre a avanços da ciência e a revelações espíritas. Nesse caso específico, ele recorre às descobertas o maior primatólogo atual, que ele ainda é vivo, o Frans Walls, que é um holandês, que faz um trabalho extraordinário com os chimpanzés e com os bonomos. De vez em quando, ele aparece na televisão. E o Espírito Hamed chama atenção que a primeira manifestação da identificação nas crianças mais jovens, das menorzinhas, é o processo de imitação. O bebê se identifica com os pais e passa a imitar os pais. Então, é o primeiro processo de, através da identificação, eu começo a imitar aqueles gestos e começo a assumir posturas de conduta que seriam dos pais, eu assumo como meus. Isso acontece com o bebê. Ele passa a imitar os pais e, com isso, ele aprende o gestual, ele aprende a se alimentar, ele aprende a falar, ele aprende a andar. Não é assim que acontece? Através de uma imitação. Eu até trouxe um filminho aqui que eu já mostrei para alguns que já viram. Ele é muito rapidinho, eu acho que não vai perder. Ele não vai perder. Ele não vai perder. Ilustra bem. Ele não vai perder. Ele não vai perder. Ele não vai perder. tem a entonação de voz. Ele não vai perder. Ela vai perder. Ele não vai perder. Ele não vai perder. Ele vai perder. Ele não vai perder. Então, olhou para a mãe, para ver se estava fazendo certo. semelhantes, o primeiro passo é o passo da imitação, que o bebê passa a imitar. E, acelerando um pouquinho aqui... O segundo estágio é o contágio emocional. Que existe em todas as fases da vida, não só na primeira. E o Espírito Ramé diz o seguinte, lá nas páginas 189 e 190, no entender de Kau Yang, não há nenhuma forma possível de proteção ao que ele chama de contágio emocional. Afirma Jung que, uma vez ativada a emoção em certo sistema psíquico, ela atua de forma direta em outro e, como resultante, surgem atos e atitudes irracionais e emocionalistas. Sob a ação de emoções destrutivas, ficamos contaminados por uma espécie de afecção virulenta e fazemos coisas que jamais imaginávamos fazer. Ao sermos envolvidos por emoções ardentes, perdemos o autocontrole. Em grupo, essa condição pode suplantar os limites da civilidade e, então, agirmos de modo bestial. Então, ele chama a atenção da questão do contágio emocional que se manifesta desde a primeira infância até a fase adulta e nós vimos isso muito em diversas expressões coletivas em que nós perdemos a individualidade e assumimos a personalidade do grupo pelo contágio emocional. O exemplo clássico que é evidenciado é a perda de identidade nas competições esportivas. As massas têm um comportamento semelhante. O indivíduo, até entrar no estágio de futebol, tem uma postura. Quando entra no estágio de futebol, ele assume a postura da coletividade. Passa a ser agressivo, passa a xingar o juiz, etc. Então, isso é a questão do contágio emocional. E ele chama a atenção que isso é muito mais primitivo do que nós imaginamos. Já está presente nos primatas, nos chibanzés, nos bonomos. Então, ele cita alguns exemplos. Por exemplo, quando estamos em alguma palestra que ela estava no outro, que eu espero que não seja o caso de hoje, que alguém começa a vocejar, todo mundo começa a vocejar. Já prestaram atenção? Quando alguém começa a vir... Eu já estou atrasado, mas eu vou... Isso aqui é um filme que correu na internet. Esse é um filme que, enquanto eu vou falando, todos vocês já devem ter visto. Muito simples. Já viram? Já viram? Não tem nenhuma palavra. A pessoa entra num metrô, começa a gargalhar, de repente, todo mundo vai contaminando, vai contagiando. Isso é muito importante, gente, para nós vermos como funciona o ambiente emocional. Isso já prestaram atenção? Isso acontece? Em show de humor acontece muito. Se um começa a rir, todo mundo começa a rir também. No começo, todo mundo acha que é um bobo, né? Depois tu... Você não sabe porquê, mas você começa a sorrir. Então, gente, a questão do contagi emocional, ela é extremamente importante na primeira infância. Ela é bem... Ela é extremamente importante, ela é do meu espaço. Ela é do meu espaço, ela é do meu espaço, ela é do meu espaço. Ela é o seu espaço, ela é do meu espaço. Vamos cortar o merchandising. Mas vocês já prestaram atenção, e o Ramete chama atenção, quando várias crianças estão no ambiente, bebês, que um começa a chorar, o outro chora também. Contagem emocional. Então, o Ramete chama atenção que isso é muito mais primitivo do nosso ser do que nós podemos imaginar. E isso está presente em toda a nossa vida. A importância também do nosso ambiente familiar, porque contagia emocionalmente as crianças. Elas ficam contaminadas com o nosso estado emocional. Se eu chego em casa bravo e raivoso, ela também vai sentir isso. Os bebês sentem, não sentem? Aqui nós vamos entrar em um aspecto muito importante. Educação socioambiental. Lendo alguns artigos mais recentes, nós já vimos que temos pelo menos uma especialista no assunto aqui, né, Lila? As ciências sociais modernas têm chamado muita atenção do que eles denominam o ambiente socioambiental. Segundo as pesquisas e os estudos mais recentes, a questão mais importante na boa formação da educação dos filhos é o ambiente familiar harmonioso. Existem vários aspectos que contribuem. Aspecto econômico, formação cultural, educação propriamente dito, a convivência com outras pessoas. Mas o conjunto, o ambiente socioambiental, a família, essa educação é a questão mais importante. Então, a educação adequada no campo emocional, forma hábitos ou modifica hábitos existentes que favorecem o comportamento e a assimilação do conhecimento. Segundo esses estudiosos, os pais se preocupam com a formação dos filhos, boas escolas, bons recursos financeiros, mas se esquecem, às vezes, desse ambiente familiar. E eles chamam a atenção que eles procuram trabalhar três dimensões nas crianças, o autoconhecimento, a cooperação e a dedicação e persistência. Segundo esses estudiosos, se nós formos capazes de desenvolver em nossos filhos, em nossas crianças, esses três campos de atuação, eles se tornarão preparados para serem bem-sucedidos em qualquer ambiente. Num ambiente competitivo, num ambiente fluido, num ambiente impermanente. Há o autoconhecimento, fundamental. Criança saber quem ela é, de onde ela veio, quem são seus pais, seus familiares, quais são os princípios. A cooperação. No mundo competitivo, a ciência está começando a mostrar que despertar nas crianças o sentido de cooperar é fundamental, é indispensável, torna essas crianças mais sociáveis, com melhor formação para o relacionamento com o outro. Dedicação e persistência. E aí eles chamam a atenção dos pais, nós vamos explorar isso mais adiante, que os pais hoje querem que os filhos sejam felizes. Os pais sempre quiseram que os filhos sejam felizes, mas os pais se sentem responsáveis pela felicidade dos filhos. Quando a felicidade deve ser construída pelo próprio filho. Então o pai e a mãe às vezes querem viver a vida dos filhos. Os filhos têm que ter dedicação e persistência para construir a sua própria felicidade. Porque os pais nunca vão ser capazes de dar felicidade para o filho. Para ninguém. Ninguém é capaz de dar felicidade ao mundo. Então tem alguns textos muito interessantes, um deles que eu trouxe aqui, Bem-Estar Emocional, da Escola de Economia de Londres. Depois de uma pesquisa de mais de 70 anos, eles concluíram que o ambiente familiar é mais importante para a boa formação de novos cidadãos do que a condição econômica. Isso causou um alvoroço, né? Porque é uma sociedade consumista como nós vivemos. E eles demonstraram que há indicadores fortes de que isso sim é importante, é fundamental. Alguns anos atrás, alguém já ouviu falar no teste do Meshbello? Alguns aqui, ali, devem saber, né? Mas alguns já devem saber também. Muito rapidamente, o teste do Meshbello foi feito na década de 70 por um estudioso, com algumas crianças, depois eles acompanharam o desenvolvimento dessas crianças, depois parece que esse médico, esse pesquisador faleceu, e a filha continuou os estudos, e continua até hoje. O fato é o seguinte, muito resumidamente, por causa do tempo, eles trouxeram algumas crianças para o ambiente e colocaram as crianças na frente, de cada criança, um Meshbello. Um doce, né? Vamos chamar aqui para nós, aqui, um brigadeiro. Muito, toda criança deseja, é fascinada para comer um brigadeiro. E falaram com cada criança, tá aqui, é seu, você pode comer, não sinta constrangimento. No entanto, se você não comer esse Meshbello em 15 minutos, se você resistir, você ganha outro. 80% das crianças comeram o Meshbello. 20% das crianças, aproximadamente, resistiram para ganhar o uso. Eles acompanharam essas crianças ao longo do tempo, e existem evidências por esse teste, de que aquelas crianças, quando se tornaram adultas, as que foram melhor sucedidas no desenvolvimento da vida social, profissional, etc., eram aquelas que resistiram à tentação. E aí tem toda uma explicação. Ao resistir à tentação, você está pronto a abdicar do prazer imediato. Lembra lá do prazer imediato do Paul? que é a grande verdade do mundo contemporâneo? Abdicar do prazer imediato em prol de um benefício futuro. Quando a criança demonstra aptidão, tendência, força de vontade para essa ação, ela será capaz de fazer isso em outros momentos da vida. Então, é um dos indicadores. Mas tem um outro que talvez é o que está mais em evidência no momento, que eu também não vou ter tempo de ler, mas está aqui, para quem quiser. Tem um livro que virou best-seller, que é Outliers. Alguém já ouviu falar do Outliers? É o livro do momento, lá nos Estados Unidos. Meu filho gosta muito de ler, e essas coisas. E esse livro, ele foi editado, se propõe, hoje existe muita pesquisa, muito estudo, ele se propõe a pegar aquilo que realmente contém fundamentação científica. E uma das que ele pegou é justamente essa questão, que, de fato, chama Criando Filhos Seguros e Articulados. Defende a tese que a pesquisa de uma professora da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, o nome dela... Está aqui no texto, isso não é importante. O importante é que ela fez um trabalho com 12 famílias, acompanhando essas famílias, e identificou... Ela imaginava que identificava vários tipos, várias maneiras diferentes de criar filhos. Mas ela identificou só dois tipos básicos. Aqueles pais que criam o filho, que ela chama de acordo com a natureza, ou seja, deixam os filhos manifestarem as suas tendências, os seus gostos. E aqueles que acompanham o filho mais de perto, dialogam mais com os filhos, acompanham os filhos, orientam os filhos. Como é numa sociedade de consumo, lá eles caracterizam o primeiro grupo como o grupo mais rico, que as pessoas têm... os pais têm mais tempo para educar os filhos. O outro grupo é o grupo mais pobre, que os pais não têm tempo para educar os filhos. elas chamam a atenção que aqueles que têm uma educação natural, têm alguns que se revelam com princípios morais muito sólidos. E essa experiência é muito rica. Mas, indiscutivelmente, a característica mais forte é dos pais que acompanham os filhos, que têm o hábito de dialogar com os filhos mais presentemente, de conversar. Isso torna os filhos, as crianças, adultos, mais capazes de interagir com a sociedade, dialogar, expressar suas vontades, expressar os seus desejos, as suas opiniões, e cita vários casos. Então, estou citando isso para mostrar que, indiferentemente do nível de pesquisa, indiferentemente da tendência do pesquisador, uma coisa é certa. As ciências estão mostrando algo que a doutrina espírita já nos mostra há muito tempo. O ambiente familiar, a harmonia familiar. é o requisito fundamental para que os nossos filhos se tornem homens de bem. Para que contribuamos realmente para que eles se tornem seres melhores. É o ponto fundamental. E, muitas vezes, nós não atentamos tanto para isso. Então, nós trouxemos aqui o penúltimo slide. Ambiente familiar equilibrado na visão espírita seria orientação pelos princípios da moral cristã. O mundo, hoje, tem valores transitórios e fluidos. Mas, nós, espíritas, nos apoiamos em valores morais, que são os valores da moral cristã. E isso nós devemos ensinar para os nossos filhos. Vida eterna, amor e igualdade. Firme disposição para conhecer, compreender e praticar. Não basta conhecer. Nós devemos ensinar os nossos filhos que devem tentar a compreensão, a exploração da compreensão do outro e a prática. O conhecimento sem prática nenhum significado tem. E a conexão permanente com a espiritualidade, com o pouco que nós falamos de harmonizar o ambiente, culto no lar, os hábitos da espiritualidade. Tudo isso observando, identificando, avaliando e promovendo as inclinações, aptidões, talentos e habilidades da criança. Nós devemos observar a criança, ver quais são as suas aptidões, os seus talentos e tentar incentivar, apoiar, mas com controle, crítica e disciplina. Nós sabemos que ali tem um espírito reencarnante. O espírito deve se orientar, disciplinado, controlado na sua expressão. Não é isso? Está bom, gente? Hoje um dia foi um pouco mais escurrido, mas acho que foi rico, não é mesmo? Para encerrar, nós trouxemos novamente a nossa imagem. Vivemos num mundo líquido, transitório, descartável, em que as regras de conduta, as normas de comportamento são transitórias. Cada momento existe uma verdade, mas nós, como espíritas, estamos apoiados em princípios, em valores e tentando surfar nesse mar de indefinições, de incertezas, apoiados em princípios sólidos. A doutrina nos traz princípios sólidos. Nós, como seres humanos, gostamos de ter regras pré-definidas, receita de bolo. E aprendemos que a vida não tem receita de bolo, principalmente na vida contemporânea e atual. Não existem regras. Nada, a doutrina espírita não vai nos dar uma lista de procedimentos que, se nós fizermos, nós seremos felizes e bem-sucedidos e os nossos filhos serão felizes e bem-sucedidos. Nós devemos assimilar esses princípios e tentar a compreensão e a aplicação prática. Tá bom, gente? Agradeço, peço desculpas por nós termos corrido um pouco em certo momento. O debate que surgiu aqui foi muito produtivo. E na semana que vem nós vamos para a terceira etapa, que é infância e adolescência. aí nós vamos ter um conteúdo até um pouco mais tenso. Nós vamos acorrer um pouquinho mais. Uma ótima semana para todos.